Fala galera, estou aqui com o Saulo, a gente trabalhou junto em São Paulo durante um período, e aí eu fui para a Irlanda, o Saulo continuou trabalhando na empresa, e aí ele saiu do trabalho, veio fazer intercâmbio, desenvolveu o inglês, aí atravessei o oceano, fui para o Chile, encontrei a namorada dele e agora estou aqui com o Saulo. Saulo, queria que você falasse um pouco da sua experiência aqui na Navitat, do tempo que você está aqui, o que você está achando de Brisbane? Então, eu assim como vários estudantes, eu farei o meu curso por um ano lá no Brasil, porque o inglês é um diferencial enorme no Brasil. Ainda mais para a sua área, que é a área de engenharia. Aí eu procurei a melhor escola e eu encontrei a Návitas, eu estou aqui há um mês e meio, e assim, eu realmente vi o meu inglês decolar aqui. Eles têm uma metodologia muito forte, né? O seu foco é realmente aprender inglês, eles dão tantas ferramentas, e eles são muito flexíveis também em termos de horário, que é importante. Às vezes você arruma um emprego em outro horário e você pode trocar esse horário, que é muito bacana. Mas assim, a partir do momento que você entra naquela porta, você já não pode mais falar o seu idioma. E eles são muito rígidos quanto a isso. Ah, isso é bem. Assim, faz a diferença isso mesmo, né? Olha, assim, primeiro que assim, eu estou aqui há um mês e meio, mas eu ainda continuo encantado com a Austrália. Assim, cada dia, é muito seguro. É, assim, as pessoas, assim, são muito, são muito acolhedoras aqui. É, antes eu vim pra cá e me falaram, ah, mas não sei, você é brasileiro, não sei. Aí você pensa, mas quando você chega aqui, e aqui assim, é uma cultura, assim, Brisbane é uma cidade muito grande, que tem um clima de cidade pequena. É, foi o mesmo que a gente teve a perfecção, né? Comparado à Cisne, é uma cidade menor, mas uma cidade grande, né? Mas assim, Brisbane é uma mega cidade. E assim, ah, mas eu pensei, ah, mas eu queria viajar também. Aqui é Austrália, se eu for dois parteirões daqui, eu pego um trem e eu saio na praia. Assim, eu vou gastar o quê? 4 dólares e vou sair na praia. Dependendo da quantidade que eu gastar e transporte aqui na cidade, eu não tenho que pagar nada no fim de semana. Então, assim, eu tenho, assim, a cidade é muito acessível, é tudo muito fácil, tudo muito seguro. Ah, pra vir falar aqui, eu deixei minhas coisas ali, sabe? Eu realmente indico a Austrália pra qualquer pessoa, porque você vai se sentir em casa aqui. E só uma pergunta, qual é o mito de nacionalidade dessa forma tal? Olha, é um mito bem grande. Tem, vou falar, começando pela Europa, tem Suíço, Francês, tem... Ah, tinha um rapaz aqui na Foslováquia. É que eles falam um pouco de inglês na minha cabeça. Ah, a gente tem também... Tinha um rapaz que ele era da... Bom... Da Alemanha também. Eu tô te cortando, ele já tá um mês só aqui e ele já tá pensando em inglês, gente. Olha isso! É, não, é engraçado. Se eu falar em inglês aqui, estranho. Mas a Colômbia... Aí a gente volta pra... Aí tem Colômbia, Chile, Brasil também. Aí a gente vai pra Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Xangai... Assim, eu tava olhando no mapa outro dia e eu acho que eu conheço mais de 30 nacionalidades. E assim, é muita gente. As pessoas são muito diferentes, mas ao mesmo tempo... É engraçado como você se identifica com uma pessoa diferente. E... Assim, é uma experiência fantástica. É, o intercâmbio abre a sua cabeça pra esse tipo de coisa, né? É. Eu achava que o mundo era o eixo de São Paulo, mas agora... Eu não sei, eu tenho vontade agora de falar mais idiomas aqui. E... Assim, realmente, isso é uma experiência maravilhosa. Ah, moleque! Bacana! Muito bom! Galera, acompanha a gente aí na nossa tour da Vital Intercâmbio. Acesse o nosso canal Vital Intercâmbio.